É Cavalari que tinha falado disso aí Vambora, vambora, vambora Código 3 e vambora HP Copom, tá jogando pra cima pelo HP? Viatura de 0 a 100 já é normal Deslocamento é prioridade Na capital, na comunidade Passando pelas vielas A ordem é clara Se topar de frente vai de vala Eu acho que a labuca entra na viatura A casa caiu pra você Algo rápido a ser informado, senhores Todo mundo ouviu, né? Sim, senhor Vamos lá então Junto comigo todo mundo verifica Sobre a bodycam Ligada, quem não tá indo, liga Lembra Lembrem-se Lembrem-se de cada viatura ter pelo menos uma pessoa gravando Evitem problemas Mas isso faz falta, senhores Tá? Depois que der o BO não tem como se não estivesse gravando Então Dê um entre os senhores aí pra estar gravando Outra coisa Pode acontecer, tá? De corrigidoria Vim querer verificar alguma coisa Senhores Se eles agirem certo Tá? Não precisa ser grosso com eles Tal Querida Não O que que é o jeito certo? É eles vão chegar ou pra comando força Ou pra minha viatura Ou talvez encostar do lado da sua viatura de área aí Fala Ô, guerreiro Tem como encostar no batalhão ali Para verificação? Sem novidade, senhores Vai falar Opa Se você não tá em ocorrência Fala Positivo Vamos lá Desloca a sua viatura tranquilamente até o batalhão Até aqui Beleza? Chegou aqui E se eu tô falando o caso aconteça hoje ou qualquer outro horário Chegou aqui Pois não O que que o senhor precisa? Ah, eu preciso que vocês me passem o seu armamento Passa pra ele Não deixem revistar vocês Isso não pode fazer Tá? Revista não pode Ah, mas eu quero verificar o seu armamento Se a munição Você entrega Sejam sinceros Talvez, pô Você esqueceu alguma coisa no seu bolso de uma apreensão Vai falar Pô Ô, corredor Ó, eu teve uma prisão aí Que eu É, não tinha um Charlie Eu fui colocar ali e não deu Ou eu esqueci de colocar Eu ia colocar agora Sejam Só ser sinceros Certo? Mas não deixem revistar Tá? Não precisa bater de frente Também não Se chegar a acontecer É só passar depois pra mim Pra algum superior de vocês Entendido? Então não sejam grosso, tá? Pode trocar ideia na moral Abordou um corrigidor na rua Abordou um corrigidor na rua É um tratamento como qualquer outra polícia Certo? Verifica funcional Se o cara tá trocando uma ideia na moral Se o cara não nem Tratou você Opa, ô Mike Verdade por conta disso, disso daquilo, tá liberado Destratou você Aciona a viatura de CGP Aciona a viatura de comando Forster E aciona a minha A gente vai chegar pra resolver a situação, certo? Sem novidade Excelente, então, senhores, vamos pra canaleta Pra gente iniciar Vambora, senhores, bom trabalho todo mundo Viatura do comando aí, pode ir na frente Oh, senhor A little flex, rain A 10 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 Tá, mantém na esquerda aqui, ó Dá uma segurada aqui, deixa eu espaçar Pode passar, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir Vou acelerar lá, perto do comando, lá Vou pegar aqui pra direita Comando, qualquer novidade aí, só informar a rede Postil, tá pela área É, mas só derrube e continue, entendeu? Evita esses malucos aí Vambora É, vem Copom, comando o batalhão pra informar Copom, o comando o batalhão tá no QRV Pela área da capital, IKSL Ô, Copom, assim que possível, o motorista do 138 DG Pode seguir, ô Ô, Copom, informando a rede aí, o motorista do 138 DG Informando aí, tamo com o indivíduo na mão aí, IKSL O indivíduo veio pinotear da equipe aí, aonde o indivíduo veio se desmaiar pelo próximo ao esgoto, KSL, se possível, com a viatura pra apoio Jesus KSL, o... a CGP tá no QAP? CGP, copia, não KSL, CGP, se possível, encosta no apoio da equipe CGP, deslocamento Que te abalha aí, Copom Esses caras que tão forçando Olha aí Esses caras que tão forçando, pode manter normal Uma hora eu vou te falar assim, derruba, você só derruba e continua Possível Entendeu? Tá dando RPT, avenida Sarim Falamalupe, cruzando o cajaco pêssego KSL, na altura do número 500, aí se possível, a unidade presta apoio Comando o grupo da QT, Guero Pôo a senhor Opom a 105 para informar P à tese de unidade Opom, uma boa tarde bom serviço a toda a rede rádio Só pra ser informe, a equipe 105 tá em QRV, KSL Continua seguindo, guerreiro Já já tu ganha a tua O Copom, 138 Modulando, indivíduo aí Veio a óbito no QTH, a equipe tá conduzindo A motocicleta pro distrito policial QSL, TK, essas unidades aí Certo Cada um foi pro seu caminho Só que passou um tempo Uns 10, 15 minutos Uns 10, 15 minutos Eu fui lá na mecânica comprar kit Reparo, beleza Aí eu falei pro guerreiro que tava comigo Falei, vamos lá na compra kit A gente se deslocando pra lá Quem é que tava lá na frente da mecânica esperando o Uber Os dois bonitão lá Que tinha pulado do PIR, fugindo Aí já desci do carro e fui abordar As cara começou a gritar Falando que eu tava atelando, que não sei o que Pô, ele cedei quem é tu, filho Ah, filando Aí esse cara quis me falar que eu tava atelando os cara lá Pode ir, tá? 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 Pronto Ah, tem cara que eu vou te falar Só derrubo e continuo Aposto 10 anos que ele passa aqui do lado reclamando Nem vem Ele não deu de doido não Vai dar, vai, vai vir Normal, normal Se empinar de novo, derrubou de novo É, é Vai ficar derrubando? Ah Agora ele já ficou ligeiro, tá vendo? Eu acho que eu derrubo eles para ficar derrubando mesmo, não sei o que É a dor de outra Já ficou ligeiro Tem uns caras que a gente suportava, hein? Puta que lá merda Nossa, porra de Deus É, caralho Tá na mão em algum lugar, não sei na onde É uns aróis sem fins, caralho Tá na mão aí, Copom Que esse ano informa que é TH Acho que é aqui Ela me deu a do Prada aí, Copom É, ela 4.3 Copom, vou ver se eu vou apoiar aquele TH Eu vou aumentar a Ferrari carmada aí Ferrari preta 4.5 Tá bom, o comando grupo tá inapoiado Eu vou parar no meio, eu mesmo Prontinho, ó Opa, tudo bom, Billy? Tudo bom. Então, informei eu mesmo aí. Na praça eu mesmo aí, mostrou o dedo do meu pra equipe. Prendeu fuga da praça, mesmo ficou roletando várias vezes a praça. Acabou batendo a moto aí, colidindo com um hidrante aí. Ladrão, excelente indivíduo, tá aqui. Ah, ele tá lá atrás. E aí, Tenente? Certo, rapaz, eu encaixei um soco na boca dele na hora que ele foi subindo nessa moto. Ah, levou dois socos na boca. Pai, pegou certinho na lata. Roupa, tá encheu pro comando. Roupa, fala sergente. Ô, mano, tá vazando tudo aí, caralho. Até que pariu, mano. Pronto, boa tarde, Billy. Ô, comando, o indivíduo tá new aí, mano. Ô, toma cuidado com essa Ferrari aí, pessoal. É gracinha, né, demais. Sem novidade. Entendeu o que eu fiz aí? Sem novidade, libera ou não libera? Olha, Billy. Ele tá new hoje, nada, nada? Tá nada, não tem nenhum BO, comando. A motocicleta tá dando uma desgraçada ainda. Ô, filho, tá caçando graça, tio? Mano, eu tô procurando um policial que tá comigo aí. Ô, filho, eu já não falei pra você encostar lá na coisa lá, mano? Ô, Bilão. Ô, Mike, cura dele lá, cura dele lá, o polícia. Vou grudar ali, tem que carregar. Então é new, comando, aparentemente é new. Ó, Billy, eu acho que é relatório demais pra uma coisa à toa, sabe? Se eu fosse o senhor aí, prendia a moto, mas coloca a multa, entendeu? Porque se o senhor for ver as multa aí, a multa é grande. Dando as multa aí, deixa esse maluco rar pra fora. Tá aberto, tá aberto, tá aberto. Nossa, mano, o povo tá aqui, é... É, mano, é a primeira vez que vê polícia, parece, aí os caras aí... É carência, o celular não é possível, não. Mas se o senhor não... Só de dar as multa e prender aí, ele já... Já vai ter que desembolsar uma grande. Pera aí, não fica parada não, porque eu acho que o senhor tá armado aí. E o policial? É possível aí, o TKS aí, senhores. Quer rever, seus. Tá armado, tá armado, tá armado. Acabou de virar pra mim. O cara do Ferrari tá armado, o cara do Ferrari tá armado. Tá armado, tá armado, tá armado, tá armado. E some? Ó, pra descer. Vai pra trás ali, viu? Bacana, pô. Vamo lá, tio. Sai da abordagem, vambora. Você percebeu o comando? O policial tem que se apoiar, entendeu? Se apoiar pra... Comando, você percebeu? Essa Ferrari passou duas vezes e parou do outro lado da rua, lá, ó. Não, mas isso é novidade, viu? Acho que essa é nova, assim. Tinha uma vez teve uma ocorrência aí que o cara parou, doutor, roubaria o Mike. Ô, doutor. Vamo conduzir. Pode falar, bacana. Aí, o alistamento aí pra vocês, então? Não, fechou. Tá da hora, fechou ontem, né? Fechou hoje. Hoje? Não tem nenhuma oportunidade, não? Se ele estiver lá no meio da polícia, da cidade, ainda tem, senão... Só dá uma olhada lá. Fechou, então, valeu. Alô. Alô. Opa, fala aí, sargento. Não, sem nada. Fechou. Pode ir lá. Vamo evitar a capital aí hoje, viu, senhores? Evita a capital. Isso, isso. Perfeito. Viu, tenente? Evita a capital aí. Hoje tá complicado. Vou retomar ali também. Olha os senhores. Só hoje ficar fazendo gracinha aí, porque... Não sei não, hein? É, não. Toda vez que vem a polícia, não contenta. Fica dando drift. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vou conduzir a moto. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora. É, subir, né? Fácil, não. Pode dar new. Um dia pior que o outro. Vambora. 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 É nós mesmo que vai. Qual que você quer aí? Vamos passar naquela da... Geralmente é as comunidades, as favelas que é assim, né? Hum, é. Próximo ao esgoto... Pode entrar, na moral, não devagarinho. A equipe aí teve que dar QTA, que é sério? Que é sério, unidade? Pode reforçar a característica. Uma POP100, um indivíduo aí de... Jaqueta preta e mochila do iFood nas costas, QSL. Aparentemente aí furtou a motocicleta pela Avenida do Estado. Copiou aí, Lopes? É... Uma coisa, né? Esqueci o nome da moto. Copiou nada. POP100. Final do placamento eu não sei, não. Barulho de carro chegando aí, eu acho. Polícia militar, boa noite. Oxe, na rádio. Oxe. O que ele acha isso? Boa noite. Informa. Caramba, peça. Charly 04 aqui, seu agente Oliveira da Polícia Federal, com Charly 04 em frente ao hospital. Já tem uma unidade da APM aqui no local, postivo. Quem tem informa não. Charly 04, ta tendo desentendimento lá na frente do hospital. Vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo embora Código 3 e vamo embora o HP Copom, tá jogando pra cima pelo HP? Qual QTH aí que a população tá jogando pra cima? A Avenida Guarapiranga aí, Copom, de frente ao Alpo 24 horas aí, quer ser? Guarapiranga O hospital Com modo batalhão aí, eu tenho deslocando A Avenida Guarapiranga É lá mesmo Guarapiranga? É? É o do hospital aqui É, tem um monte de gente ali, Piano Tô louco Para no meião, minha matragana Vai lá, tô brincando Desliga a moto pra nós aí, bacana Pô bacana, desliga a moto pra nós aí Liga a moto aí, pô Eu me aproximei da moto dele, tá ligado? Tô aqui, não cheguei nem a rilar nela Ele virou pra mim e falou Se você desliga a moto, eu vou te meter dois tiros na cara Aí eu falei, como é que é? Você falou o quê? Aí eu liguei a GoPro Aí ele foi lá do lado do oficial Aí eu falei pro oficial O oficial, se puder aí fazer uma revista aí preventiva pra minha segurança Ele virou pro policial aí pro federal e falou Ah, esse cara não pode fazer nada Ele é federal, é só militar que pode fazer Se é burro, aí já foi ignorante, entendeu? Aí, beleza A gente veio aqui pra fora Eu fiz o chamado pros senhores Ele puxou uma briga Isso de preto aqui tava de boa Ele puxou uma briga Só informar aqui Copão, comando do batalhão e demais viaturas já pelo QTH da UPA aí Excel, então sem novidade Fica de olho aí, se alguém guardar alguma coisa aí Entendi, resumindo O cara te ameaçou que ia te dar um tiro Dois tiros na cara Dois tiros Isso Aí ele foi Vai ser pediu pro policial federal Revisar ele pra verificar se ele tava armado realmente Exato Por causa dessa ameaça Ele começou a inflamar Ele começou a brigar Pode perguntar aí pro médico Eu tava parado ali Mano, me deu uma bicudona na moto Pode perguntar aí pro médico Certo, entendeu Aí cê não tá com nenhum bem aí Tá suado Aí, ó Lógico Tranquilo Paramétrico Dá uma licença pra mim, por favor Entendeu Então quer dizer então que cê chegou aqui Pra pegar um remedinho O cara em si já começou a engrossar pra cima de você Lógico Começou a falar merda Pode perguntar pro policial federal Só não tá parado Certo, entendeu Mas a situação é o seguinte Vamos trocar umas ideias aqui Tio, cê bateu no mano Cê te agrediu, mano Lógico que não Mas o mano te agrediu Não, eu cheguei porque Lógico que ele me deu a decisão dela Certo, mano Tá limpo aí o mesmo aí Tá limpo? Então tá Ô coronel Um minutinho Oi, senhor Ai, meu Deus Só queria um serviço Que vai nesse... Ah, então Já fiz o concurso da militar aí Que foi esse tipo de cara aí, mano Não dá Beleza Então Que eu recomendo pra vocês Bacana Cuidado na hora de guardar aí Cê guarda a viatura, viu Então tira lá dali Avisado cê já tá Fala, sargento Então Mano Pelo que me informaram aí Esses dois cidadãos Aquele indivíduo lá de branco Ameaçou o de vermelho aqui dentro do hospital Falou que ia dar dois tiros na cara dele O de branco falou isso? É, o de branco falou que ia dar dois tiros na cara daqui do de vermelho Certo O de vermelho Pode... Trocar o cachorro com o senhor aí Poxa, a ocorrência do senhor Então a equipe se deslocou aí Primária A equipe se deslocando aí O que aconteceu? Relatos aí das delas das partes aí O de vermelho alegou que o de branco ali tava armado Que ia chegar a dois tiros e pá Aí trocando o papo com o de branco ali Falou que os cara tava jogando pra cima dele Aquele fuzoe todo aí A equipe chegou, tava tendo, assim, trocação de soco Eu perguntei se o indivíduo queria representar ele Ele falou que da parte dele ali Eu só quero seguir o caminho dele aí, tranquilo É isso aí mais uma vez Tamo de volta Representando puro amor e fé A voz da tropa